Bom dia, Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias, local. Bom dia, Cidade. Sete horas da manhã, Bom Dia Cidade de hoje, dia dezenove de junho de dois mil e dezenove, quarta-feira. Bem-vindos ao nosso noticiário. Nós estamos ao vivo agora com o delegado Gustavo Dante, delegado-chefe da décima-sétima subdivisão policial de Apucarana, que compreende o município de Apucarana e praticamente todo o Vale do Ivaí. Você de Apucarana e Vale do Ivaí agora por Cambira, percebeu o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal agora sobrevoando Apucarana. Polícia Rodoviária, não, da Polícia Civil do Paraná, sobrevoando Apucarana e a região. Nesse momento, sobrevoou o centro da cidade. Nós estamos ao vivo com o delegado para falar sobre essa operação, o que está acontecendo, que tem polícia para todo lado em nossa região. Bom dia, doutor Gustavo Dante. Bom dia, César. É um prazer participar de policiais na rua, policiais civis, cumprindo mandados judiciais. É uma investigação que durou mais de três meses de combate ao tráfico, de associação ao tráfico. Nós estamos deslocando ainda, ainda, de operação, ainda, estamos ainda, né? Então, temos como nós pagamos todos os resultados. Nós estamos aí para cumprir 15 mandados de prisões e 12 de busca. Nós contamos com o apoio do Goa, né? Que é um patrocinio civil. Então, nós estamos aí pegando alguns alvos. Nós estamos, alguns, alguns frios já estão sendo conduzidos pela telegacia. O resultado final, por volta das sete e oito horas, vai ter o resultado final dessa operação. Uma trans-operação, combate ao tráfico e associado ao tráfico. Lembrando que também foram, esses alvos foram cumpridos. Cidade de Cambira, Jandar, Montaguari e... Muito bem, doutor Gustavo. A respeito desses alvos que já foram aí cumpridos, alguma resistência, alguma informação sobre esses casos que já foram aí encaminhados, já estão sendo encaminhados à delegacia? É, nós já temos algumas confirmações. No mínimo, por enquanto, nós temos... Muito bem, doutor Gustavo, bom trabalho pra vocês. A gente continua acompanhando por aqui, então, portanto, essa operação da Polícia Civil. Quantos policiais participam dessa operação que vocês deflagraram nessa manhã? Participou cinquenta e cinco policiais. Contou com a Traponga, o pessoal do DENARC de Londrina, o pessoal do Goa, o pessoal do Brasil. Toda a nossa polícia também tomou esforço pra deflagrar essa operação. Muito bom. Bom trabalho pra vocês por aí. A gente continua acompanhando a qualquer situação que julgar necessário. Por favor, a novento e oito FM é a favor e a parceira da Segurança Pública com a décima sétima. Bom trabalho, Gustavo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Agradeço pelo apoio aí, pela cobertura que tem dado. Muito obrigado, doutor Gustavo Dante. Falamos ao vivo agora com o delegado que está chefiando e coordenando essa operação da Polícia Civil com o apoio aéreo da Polícia Civil do Paraná, sobrevoando aqui a região Apucarana e Porcambira. Já faz um tempinho que as pessoas estão buscando aqui, perguntando pra gente o que está acontecendo por lá, né, Cadu? É, bom dia, bom dia, César, bom dia, Endro, bom dia, Anderson, bom dia aos nossos ouvintes. É, eu cheguei na rádio por volta das seis horas da manhã e pessoas já estavam contactando aqui, querendo saber o que estava acontecendo na cidade de Cambira, por conta do helicóptero estar fazendo ali voos rasantes. E nós já conseguimos, desde então, as informações de que seria essa operação da Polícia Civil aí, como disse o doutor Gustavo Dante, né, mais de cinquenta policiais envolvidos e essa ação envolvendo as cidades de Cambira, Jandai, Mandaguari e também Apucarana. Já quatro pessoas presas e, claro, a gente vai estar acompanhando isso daí no decorrer do dia pra estar trazendo as informações detalhadas. Bem, daqui a pouco a gente também vai estar destacando o que houve pela área do 10º Batalhão. Teve gente presa por estar agredindo crianças de quatro anos de idade. Tivemos tráfico de drogas na Vila Regina. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Também vamos estar falando de coisa boa, né, essa coisa ruim que tem Apucarana na nossa região, não. Apucarana tá ganhando o curso de Agronomia e Engenharias. Daqui a pouco a gente ouve aí o professor Lisandro lá da FAP e também o prefeito Júnior da FEMAC falando sobre esses novos cursos aqui pra nossa cidade. Também vamos estar falando da pavimentação do Recanto Mundo Novo. O prefeito Júnior da FEMAC também vai estar falando dessa obra que já tem setenta por cento de conclusão. Vamos estar falando de esportes. Pela Copa do Mundo de Futebol Feminino, o Brasil venceu a Itália, conseguiu vaga na próxima fase, nas oitavas de final. E a seleção brasileira ontem penou, suou contra a difícil Venezuela e não saiu do empate pela Copa América. Que vergonha, hein, Cadu? Que vergonha. Que coisa de louco. Como diz meu filho, amargou o capim pro povo do Brasil. Coisa de louco. Sete e cinco agora. O Endro, seis destaques também aqui pela nossa região, por favor. Bom dia, César. Bom dia, Cadu. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Vocês poderão ouvir aqui hoje a entrevista com membros do Sesc Senac aqui de Apucarana falando sobre o sexto prêmio de jornalismo Fê Comércio que ocorrerá aqui pela Cidade Alta e sobre outros assuntos que integram as instituições. Também vamos falar sobre o Projeto Siga que vem trabalhando com autores de violência doméstica em Arapongas. Também vamos dar uma passada aqui pela Mega Sena falando sobre os cento e vinte e cinco milhões que estão acumulados. A agenda esportiva de atletas araponguenses para essa semana. Também a ANEL que aprovou o reajuste médio de três vírgula quarenta e um por cento na conta de luz. E um suposto crime, ainda vamos dar mais detalhes, mas um suposto crime de uma criança que morreu ontem em Arapongas com menos de dois anos, um ano e oito meses. E o suposto assassino seria o próprio pai. Vamos falar sobre esse assunto também, esse assunto polêmico. Sete horas e seis minutos agora, não perca. Daqui a pouco você vai ver a cara do cidadão que foi preso logo após essa criança ser recebida na UPA, já morta, com violência nas partes íntimas e violência também na garganta, pela boca. O primeiro chamado seria por engasgamentos. Depois foram ver que na verdade não era. A criança tinha sofrido violência de todas as maneiras. O pai que tinha mandado de prisão aberto está preso. A criança está no IML. Daqui a pouco você vai ver a cara dessa menininha, o rostinho dela, sabe? Essa criança querendo viver e o pai querendo matar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse caso. Não desgruda aí o teu ouvido e corre lá para a rede social para você acompanhar o Bom Dia Cidade de hoje. Bom Dia Cidade. Você no Bom Dia Cidade. Participe conosco pelo 43991083315. Fique à vontade para você interagir. A sua crítica, a sua sugestão, a sua reclamação. São bem-vindos no Bom Dia Cidade. Assim como também na nossa timeline do Facebook, você pode interagir conosco. Daqui a pouco você também participa aqui, tá? Já trouxemos aí o delegado Gustavo Dante falando com a gente sobre esse caso, sobre essa operação que a Polícia Civil está fazendo já em nossa região. O Cadu já complementou também e a gente vai estar acompanhando isso ainda durante todo o jornal. Entre outras informações, você é convidado a participar com o noventa e oito FM. Informação. Bom Dia Cidade. Entretenimento. Bom Dia Cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom Dia Cidade. Repartições públicas estaduais do Paraná tem escala especial para o feriadão de Corpus Christi. As escolas funcionarão? A gente já vai falar disso também. O que vai funcionar, o que deve fechar por aqui também. A gente já vai abrir para você. Mas vamos antes, né? As repartições do Estado. O especial de funcionamento no feriado de Corpus Christi. Além desta quinta-feira, o governo do Estado estabeleceu como ponto facultativo a sexta-feira. O funcionamento volta ao horário normal na segunda-feira. A medida não inclui serviços que não admitem paralisação, como hospitais, que funcionam normalmente todos os dias, e delegacias, que em Curitiba funcionam em regime de plantão 24 horas, exceto as especializadas, que atendem os flagrantes das nove da noite às seis da tarde. O feriado prolongado pode ser uma oportunidade para a população doar sangue. Apesar de o MEPA não abrir na quinta-feira, as unidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Guarapuá, Vapucarana, Ponta Grossa e Moarama funcionam nesta sexta. Já as demais permanecem fechadas durante todo o feriado. O mesmo acontece com todas as agências da Receita Estadual e unidades do DETRAN, que não vão abrir nesses dias e voltam a atender o público na segunda. No caso do DETRAN, mesmo sem atendimento presencial, os usuários dos serviços de habilitação e veículos podem usar o aplicativo DETRAN Fácil ou os tótens para consultas, agendamentos e solicitações. O PROCON também não tem expediente na quinta e na sexta-feira e o atendimento será retomado normalmente na segunda-feira. A SEASA Maringá abre na quinta-feira, das cinco e meia da manhã ao meio-dia, enquanto as outras unidades fecham na data. Todas funcionam normalmente já nesta sexta-feira. As agências e postos de atendimento da Coppel fecham na quinta e funcionam normalmente na sexta-feira. Vale lembrar que a empresa oferece atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana, pelo site coppel.com, aplicativo Coppel Mobile e pelo 0800-5100-116. No litoral, o aquário de Paranaguá abre normalmente no feriado, das dez da manhã e cinco e meia da tarde. Já em Curitiba, os museus funcionam com escalas especiais e são boas opções. Os horários podem ser conferidos no site cultura.pr.gov.br. Repórter William Sopa. Sete horas e dez minutos agora. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Cadu, aqui por Apucarana, é claro, também as repartições públicas ficam fechadas e já emendam como há decreto municipal para isso também na sexta-feira, como também já parte do feriado. Sim, repartições públicas, além de outras instituições, por exemplo, fórum, o Ministério Público, todas aí estarão com recesso, né? A gente tem essa informação das repartições públicas. Vai estar funcionando aí o UPA, o Serviço de Atendimento Móvel, que é o SAMU, estarão atendendo de forma normalmente. São aí os pontos que estarão atendendo além do Hospital da Providência. Então, o restante comércio, a gente sabe que vai estar fechado, grande parte do comércio. Nós não temos informação das lojas do Centro Not Shopping. Não nos foi passado como vai estar o esquema de funcionamento do Centro Not Shopping. se as lojas abrirão ou somente a praça de alimentação e as salas de cinema. Mas, ao que tudo indica, as lojas do Centro Not Shopping também devem estar fechadas nesse feriado, abrindo somente aí a praça de alimentação e as salas de cinema. As escolas não têm aula. Não, as escolas não têm aula também. É recesso, sexta-feira. Tanto estadual quanto municipal, né? Isso, estadual e municipal é recesso. Não tem aula sexta-feira. Então, o filho vai chegar hoje dizendo, todo contente que não tem aula sexta-feira, você, pai, você, mãe, pode acreditar nesse bilhete, porque ele é real. Esse bilhete existe, sim. As crianças não terão aula aí na próxima sexta-feira, recesso, voltando somente na segunda-feira. Muito bom. Sete horas e doze minutos. Agora, na Pongas, a mesma coisa, né, André? Muda, né? É a mesma questão, a mesma função, não haverá aula. Todas as escolas, tanto municipais quanto estaduais, entrarão em recesso. Então, os alunos também, reiterando o que o Cadu falou, esse bilhete é verdade. Já ouviu essa música, André? Não ouvi, só o meme só. Depois você passa pra ele o link, viu, Cadu? Não, muito obrigado. Ah, não, pode ouvir, não tem problema nenhum. Agora, sete horas e doze minutos, sete e doze, depois o Anderson Santos vai te passar essa música dez vezes por dia, André. Vamos agora falar sobre coisa boa aqui por Apucarana. E boa mesmo, hein? A FAP tá com inovações, novos cursos, né, Cadu? Isso, Apucarana vai ganhar mais quatro cursos de nível superior. Essa notícia foi comemorada pela gestão pública ontem, também pela Câmara de Vereadores e entidades como a CIA, o CREA e a EMATER. Os cursos de odontologia, agronomia, engenharia civil e ambiental foram liberados pelo Ministério da Educação para a Faculdade de Apucarana, para os participantes do evento que aconteceu no gabinete do prefeito, a oferta desses cursos que se somam aos demais oferecidos pela FAP e outras instituições vai ampliar oportunidades de conhecimento. O prefeito, que é engenheiro civil formado em Curitiba, destacou a importância de Apucarana ter ofertas desses cursos de nível superior para manter jovens profissionais aqui. E ele fala desse momento importante. Momento histórico, né, um momento que vai ficar no nosso coração, na nossa mente, para sempre, porque o momento em que sai publicado no Diário Oficial da União os cursos de agronomia, o curso de odontologia, além do curso de engenharia civil e de engenharia ambiental aqui para a cidade de Apucarana. Então, agradecer ao professor Lisandro e toda a equipe da FAP, Faculdade de Apucarana, por esse esforço grande. Não é fácil fazer a liberação desse curso no tempo que foi feito. Agradecer a minha equipe da Prefeitura, sobretudo da Secretaria de Agricultura, através do secretário Porto. A Prefeitura de Apucarana cede à FAP o espaço para se fazer as aulas práticas do curso de agronomia no nosso viveiro de mudas. Essa parceria entre a Prefeitura e a FAP. E também ao pessoal da odontologia, na pessoa do doutor Emílio, vice-presidente da autarquia de saúde, que também colocou todo o trabalho, ajudou a FAP nesse momento de buscar esse curso de odontologia. Para muitos, Apucarana, Apucarana chegando aos 75 anos, se nós falássemos isso há 5, há 10 anos atrás, que nós teríamos, além dos cursos de engenharia que nós conseguimos conquistar para a nossa cidade, eu, o Beto e a nossa equipe, através da UTF-PR, que nós conseguiríamos ter agora, o curso de odontologia para servir a Apucarana e toda a região, o curso de agronomia, essa área onde a Apucarana é fortíssima, que é o agro, além de mais um curso de engenharia civil com a puljança da nossa construção civil e o curso de engenharia ambiental, que em Apucarana tem um outro sabor, porque Apucarana é uma serra cheia de nascentes, cheia de vários biomas, vários tipos de floresta, enfim, tudo isso acontecendo na nossa cidade quando ela completa 75 anos. É motivo de muita emoção e de muito orgulho. Para mim, uma emoção muito grande, porque eu precisei sair de Apucarana para fazer o meu curso de engenharia civil. Quantos e quantos que saíram da cidade para fazer odonto, para fazer agronomia, que tinham vocação para essa área, para fazer engenharia e não voltaram. E agora Apucarana oferece essa oportunidade para todos os seus filhos e filhas, não só de Apucarana, mas dessa grande e maravilhosa região que é o Vale do Ivaí. Todos estão de parabéns, Sr. Lisandro, FAP, Prefeitura, cada profissional que se empenhou para que esse curso viesse para cá, vestibular agora já em agosto, e a gente então fica, de fato, com o coração batendo mais forte de ver a cidade de Apucarana avançando com força total e sendo a cidade que os nossos pioneiros queriam. 7h16, agora já já a gente continua, a gente vai trazer o pessoal da FAP falando sobre esses novos cursos, tá? É uma novidade muito boa, muita gente tem que sair daqui, como o Júnior falou, para estudar para fora agora, mas essas opções para você não precisar fazer esse movimento. Vamos agora fazer um voo lá para Curitiba. Bom dia, cidade. Notícia Estadual. Ao vivo conosco, direto da Agência de Notícias da ERP, Associação de Rádios, Emissoras de Rádio do Paraná, nosso amigo Carlos Enes está lá em seu estúdio. Vamos falar de assuntos que doem no bolso da gente, hein, Carlos? Bom dia, como está você? Como está a nossa capital de estado hoje nessa véspera de feriado, Carlos? Bom dia, César Neves. Bom dia para o Andrew, para o Cadu, para o Anderson, aí para o ouvinte do Bom Dia Cidade da Rádio 98 de Apucarana e também ao pessoal da Rádio Desterro FM de Santa Fé recebendo aí o nosso querido Bom Dia Cidade em transmissão simultânea. Sete horas, dezessete minutos agora, temperatura na capital, na faixa dos doze graus, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada durante a tarde desta quarta-feira, véspera de feriado para muitos aí, né, César? Exatamente. A gente já acabou de falar aqui o que abre, o que fecha aqui também por Apucarana, por nossa região e tal. Você trabalha amanhã, Carlos Zeni? Amanhã trabalhamos. A notícia aqui não para, a rede AERP de notícias direto da redação, desde cedo aí, a partir das sete da manhã até as doze horas da primeira edição, depois da segunda à tarde aí, estamos aqui na área. Muito bom. Bom, vamos falar sobre os aumentos, nós teremos aí, a Copel vem com um aumento diferenciado para público em geral e para empresas. Temos aí a questão sobre o governador Ratinho Júnior, essa greve que está prevista para o dia vinte e cinco. Será até onde o governo vai segurar essa pecha aí agora com as esposas dos militares também nessa história? Como é que está fervendo a nossa república hoje, Carlos? Pois é, e depois da discussão, né, César, sobre o aumento da conta de água, agora vem aí o aumento na conta de luz. Preparemos nossos bolsos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, aprovou nessa terça-feira reajuste tarifário da Copel Distribuição SA a partir do dia vinte e quatro de junho, dia de São João, inclusive. O reajuste médio ficou em três vírgula quarenta e um por cento no Estado. Os consumidores residenciais devem ter ajuste de um vírgula oitenta e cinco por cento para os consumidores de alta tensão, que são as indústrias, aumento de quatro vírgula trinta e dois. E para aquelas de baixa tensão, é de dois vírgula noventa e dois. A empresa tem de quatro milhões e seiscentos e sessenta mil unidades consumidoras no Paraná. O valor anunciado pela ANEL foi calculado pela própria agência reguladora, que é a representante aí do poder concedente. Deputados estaduais se reuniram com o governador Ratinho Júnior do PSD no Palácio Iguaçu para discutir aquele reajuste salarial do funcionalismo público, César. Os parlamentares defendem o pagamento da data base com reposição da inflação dos últimos doze meses, aqui comentado, né? quatro vírgula noventa e quatro por cento, como reivindica a categoria. Mas o governador não deu, assim, uma sinalização concreta, uma resposta aos deputados, ou seja, se vai ou não conceder este reajuste. O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Roussein Bacri, afirmou que a resposta do governo será dada até o dia vinte e cinco, dia em que os servidores prometem entrar em greve. Essa resistência a qual você comentou, então o pessoal está deixando, segurando pra em cima da hora. Então, sei lá, viu? Agora, sete horas e dezenove minutos, e a Polícia Rodoviária Federal já trabalha na Operação Corpus Christi dois mil e dezenove, César. A prioridade é fiscalizar e controlar a velocidade com radares portáteis, impedir ultrapassagens em trechos de pista simples, e ainda aí fazer testes de bafômetro. A Polícia Rodoviária Federal ressalta que é obrigatório o uso dos equipamentos de retenção para crianças, e isso será fiscalizado, já foi prometido. Os picos de movimento devem ocorrer entre o fim da tarde de hoje e amanhã desta quinta-feira, previsão de um fluxo de veículos até aí, por volta de trinta por cento superior ao de dias normais. No ano passado, feriado de Corpus Christi, seis pessoas morreram e outras cento e seis saíram feridas no Paraná. Nas rodovias estaduais, a Polícia Rodoviária Estadual começa a fiscalização às duas horas da tarde de hoje, desta quarta-feira, César. Pois é, logo cedo já começa, porque o povo começa a se movimentar também para ir chegar à noite, aí é o destino, e já aproveitar melhor o feriadão também, que todo mundo vai e volte com muita tranquilidade, né, pelas rodovias aí, como a gente costuma dizer. e aproveitar um, talvez um dos últimos feriadões, aí os feriados prolongados, que está tramitando uma lei aí no Congresso. Exatamente. Para puxar os feriados aí, que caem aí no meio de semana para segunda-feira, né? É, operacionalmente é melhor, eu acho que essa cultura brasileira de matar um dia depois do feriado, isso é ruim para a produção em geral, né? Exatamente. E é ruim para a saúde também, que você descansa um dia, não diz, você acha que é segunda-feira, você fica perdido, né? Exatamente. Ela segue em tiroteio. Falar em tiroteio não, que a polícia está sobrevoando a rádio aqui, viu? Pois é, você tem um helicóptero pairando pela emissora aí. É, exato. Tem um helicóptero a menos da Polícia Civil hoje em Curitiba, está por aqui hoje, viu? Aham. Muito bom. Bom trabalho para vocês, meu irmão. A gente se fala de volta depois do almoço, viu? Valeu, César. Grande abraço para você, para toda a tua equipe aí, para o Andrew, para o Cadu, para o Anderson no vídeo aí, para todos os ouvintes da Rádio 98 de Estrela e logo mais falamos à tarde e amanhã, amanhã nós não entraremos ao vivo aí, né? Exatamente. A partir de sexta-feira. Exatamente. Amanhã você pode tomar um café a mais aí na ERP e a gente se fala de volta na sexta. Um abraço, Carlos. Grande abraço, César. Até mais. Até mais. Valeu, muito obrigado. Participação de Carlos Zene direto de Curitiba ao vivo sobre as informações do Estado. Bom dia, cidade. Continuamos por aqui. O pessoal da FAP também teve nesse evento com o prefeito, né, Cadu? Sim, um dos diretores da FAP, o Lisandro Modesto, também fala aí da importância desses novos cursos aí para a instituição agregar mais alunos, não só de Apucarana em região, como alunos de outras regiões aqui para a nossa cidade. Hoje, como já dito, nós temos dez cursos que atendem todas as áreas, áreas de saúde, área de exatas, área de humanas, área de licenciatura, área biológica. E agora nós trazemos quatro cursos novos, né? Trazemos mais um da área de saúde, que é a odontologia, e três engenharias. Engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia agronômica. Então, momento ímpar para Apucarana e para a região. Se levarmos em consideração a amplitude que a FAP tem, o atendimento que a FAP tem da região que nós atendemos, a gente vê a responsabilidade com que nós executamos o nosso trabalho. Então, nós temos alunos que vêm de Ortigueira, alunos que vêm de Santa Isabel de Ivaí, alunos que vêm da região de Londrina, da região de Maringá. Abrangemos uma região muito grande e agora, trazendo esses quatro novos cursos, nós faremos com que os pais da nossa região de Apucarana, Arapongas, do Vale do Ivaí, possa ter o filho dentro de casa, estudando, ou muito próximo de casa. Nós adotamos o ensino presencial de qualidade, nossos alunos têm aula nos nossos laboratórios, em sala de aula, na discussão, no embate do dia a dia, junto com os professores, formando, além de alunos técnicos, o seu conhecimento, mas alunos críticos, alunos reflexivos, que possam levar para a comunidade onde estão inseridos a melhoria do ensino superior e fazendo a diferença onde estão inseridos. Esses cursos estão autorizados, estão publicados no Diário Oficial da União. Então, o que acontece? Dia 30 agora, de junho, nós temos o vestibular dos dez cursos que nós já temos, administração, biomedicina, ciências biológicas, direito, enfermagem, fisioterapia, nutrição, pedagogia, psicologia e sistemas de informação. Esse é do dia 30 agora, o vestibular para esses dez cursos. acabando esse vestibular do dia 30, de junho, nós já iniciaremos a campanha para o vestibular para esses dez cursos e mais os quatro novos cursos no mês de agosto. Então, essas vagas já serão vagas reservadas, digamos assim, para o processo, para o início das aulas no começo de 2020. Então, é justamente para que os alunos que estão no ensino médio agora também possam pleitear essas vagas iniciais dos nossos cursos. Então, muito breve, quinze dias, não mais que isso, nós já estaremos com a campanha do novo vestibular, já com esses quatro novos cursos à disposição da comunidade, trazendo mais alunos para a nossa casa e formando cada vez mais pessoas de alta qualidade técnica, mais pessoas com uma grande função humana e social em Apucarana e região. Bom dia, cidade. Sete horas e vinte e cinco minutos agora, nós já temos aqui uma conversa que nós tivemos, o Andrew conversou agora mesmo com o pessoal do IML de Apucarana a respeito do caso da criança, da menina menor de dois anos de idade que literalmente sofreu violência sexual em Arapongas e foi morta em Arapongas. O pai está preso, tinha um mandado de prisão contra ele por tráfico de drogas. Daqui a pouco você vai ver a cara do cidadão e a história como é que foi que aconteceu. Segura aí. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Ô, Andrew, essas nuvens tipo carneirinhos mais escuros no céu, nossa, a gente queria tanto que isso fosse chuva, mas eu olhei pra previsão, não sei não o que você viu além de mim, se vai chover ou não, hein, Andrew? Sem previsão de chuva. Já fala sobre a quinta-feira, por favor, de feriado também. Vamos lá, vamos lá. Hoje, pré-feriado de Corpus Christi, uma frente fria de fraca atividade segue a avançar pelo sul do Brasil. No Paraná, há indicativo de aumento de nebulosidade na metade sul do estado, com chuvas bem isoladas. No noroeste e no norte, pouca coisa muda em relação aos últimos dias. Continua relativamente quente para a época do ano e, de acordo com os meteorologistas, hoje não há previsão de chuva para Pucarana e região. E aqui, pela cidade alta, a temperatura mínima registrada foi de 11 graus pela madrugada, enquanto a máxima está prevista para alcançar a marca de 25 graus. Já para o feriado, amanhã, o dia deve começar com algumas nuvens, mas nada que revele a vinda de chuva. Pelo contrário, será um dia ensolarado como os anteriores e as temperaturas também se assemelham no quesito calor, já que o dia aqui por Apucarana deve ter máxima de 25 graus. Amanhã também marca o último dia de outono, ou seja, na sexta-feira, o inverno dá o ar da graça. Nesse momento, os termômetros marcam 9 graus em Mauá da Serra com sensação térmica de 7 graus, enquanto em Cambira o registro atual é de 13 graus. Os principais aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro estão operando normalmente e os principais aeroportos aqui do Paraná, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina e também o Afonso Pena estão funcionando normalmente, César. 7 e 27 agora, 13 graus em Cambira, porque não é você que está lá debaixo do helicóptero da polícia, né? Está bem mais calor por lá, né? Cambira está quente com 13 graus, não estou discordando dos seus 13 graus. No mínimo 17 lá, viu, Wendell? Peguei referência. No mínimo 17 graus em Cambira. Entendi. Os fortes entenderão. 7 e 27 agora. Cotação do mercado econômico. Patrocínio Forcount Criptomoedas. 7 e 28. Vamos lá, Cadu. Você viu que o Facebook agora também tem a sua própria moeda virtual que está mexendo com o mercado de criptomoedas mundo afora também. Como é que está o mundo lá fora, o mundo oriental na verdade, com o fechamento, com a previsão de não feriado amanhã. Por isso que o Brasil quebra nessa história, né? Cadu. Pois é, lá na Ásia, a gente já tem aí o fechamento da bolsa nessa quarta-feira. O principal índice da bolsa japonesa fechou em alta de 1,80%. O principal índice da bolsa australiana em alta de 1,19%. Já o principal índice da bolsa chinesa fechou em alta de 0,96%. No mercado europeu, as bolsas estão abrindo. O principal índice da bolsa alemã está abrindo de forma estável, leve alta de 0,06%. O principal índice da bolsa britânica abre em baixa de 0,25%. O principal índice da bolsa francesa abre também de forma estável, leve alta de 0,04%. Aqui no Brasil, a expectativa é que o dólar comece o dia em baixa, assim como fechou ontem, baixa de 1,05%, cotada a 3,86%. Peso argentino fechou ontem em alta e assim deve iniciar o dia hoje, alta de 0,45%, cotada a 0,08%. Euro ontem fechou em baixa e assim deve iniciar o dia hoje, baixa de 0,85%. cotada a 4,32%. A Bovespa ontem fechou em alta de 1,82% com 99.404 pontos. Bitcoins ontem tiveram uma queda de 0,14% cotados a 9.129 dólares. E o Dash hoje começa valendo 617,44 reais. centavos. Você já ouviu falar em Bitcoin ou moeda virtual? Pois é, você deve ter ouvido falar e ontem essa notícia ganhou o mundo também, diante de ontem para ontem já. O Facebook agora também já tem a sua própria moeda. Exatamente dessa forma, valorizando ainda mais essa modalidade de investimento e uma modalidade de negociação financeira. Já é uma realidade. Muitas pessoas de Apucarana, da região norte, noroeste, investem em moedas virtuais e estão tendo muito rendimento. Com uma moeda, por exemplo, o valor do Dash aí, um pouco mais de 600 reais. Com uma moeda, você já consegue um rendimento médio de até 0,5% ao dia. Você sabe que na poupança rende menos que isso por mês. Quer dizer, vai ganhar muito com isso, né? Criptomoedas, sucesso no mundo. Agora acessível também para você. Ligue, fale com a Forcount. Telefone 43-999-368884. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade! Agora são exatamente sete e meia. Vamos falar aqui sobre a Mega Sena que está acumulada em 125 milhões. Sorteio que ocorrerá hoje, às oito horas da noite em São Paulo. E vocês podem fazer as suas apostas até às sete horas da noite ou pelas casas lotéricas ou pela internet. A Mega Sena já está acumulada pela sétima vez, ou seja, há algum tempo, há algumas semanas, quase um mês, ela já está acumulada em 125 milhões referente ao concurso de 2.161. E a última vez que a Mega Sena acumulou com muitas acumulativas, ela teve 289 milhões de reais acumulados. E agora é 125 milhões. Então, você pode apostar até às sete horas da noite em casas lotéricas ou pela internet. César. sete e trinta e um agora. Bom dia, Cidade. Me dá só um minuto e meia, a gente já volta com as informações atualizadas sobre o caso da menina menor de dois anos de idade. Você falou com o IML, Andrew. Sim, eu acabei de conversar com o IML e eles confirmaram a morte da menina de um ano e um mês, César. Olha só, você está na rede social e olha só a carinha dessa criança, uma menininha menor de dois anos de idade, vítima de violência. Tá? O pai está preso, suspeito. E tinha mandado de prisão contra ele por outro crime, por tráfico de drogas. Essa criança sofreu N tipo de violência. Sete e trinta e dois agora, já voltamos. Bom dia, Cidade. Fique por dentro do que está acontecendo hoje. Curtindo o blog da noventa e oito. Acesse noventa e oito FM apucarana.com.br. A notícia na dose certa. O Cinde Rural, a casa do produtor rural de Apucarana, Califórnia, Cambira e Rio Bom, coloca à disposição dos seus associados uma assessoria contábil para auxiliar a emissão de folha de pagamento, declaração de ITR, declaração de imposto de renda e outros serviços de contabilidade por um preço diferenciado. E uma notícia importante, mesmo que não seja produtor rural, você pode aproveitar todos os benefícios como convênios e assessorias contábil e jurídica oferecidas pelo Cinde Rural. Ligue para 3424-1181 ou compareça no Cinde Rural na rua Jamilsoni 17 em frente à Praça 28 de Janeiro e informe-se. Você vai se surpreender. Cinde Rural, na união de todos, a conquista de cada um. Fundamental pra mim é um fim de semana em família. É a casa cheia de amigos, é a casa cheia de amigos, cheia de alegria. Fundamental pra mim é realizar um sonho. Fazer você feliz é fundamental pra gente. Lojas MM Mercado Móveis. Usuários do Transporte Coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco 652. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone 3047-3177. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Vem aí a 26ª Expo Técnica com o tema Aqui, o Rural do Paraná é Mais. De 3 a 5 de julho no Cintio São José, na Comunidade do 21 em Sabáldia. Você e sua família são os nossos convidados especiais. 130 empresas parceiras com 300 profissionais à sua disposição. Sendo o maior evento agropecuário do Brasil realizado em uma propriedade rural. 26ª Expo Técnica de Sabáldia. Mais boas práticas agrícolas, mais hortifrute, mais turismo rural, mais agroindústria familiar. e mais inovação. De 3 a 5 de julho em Sabáldia. Vamos ajudar a realizar o seu sonho, porque acreditamos no seu potencial. Para isso acontecer, temos uma proposta de ensino inovadora, que atende ao mercado e respeita o seu momento de vida. Venha conquistar com a gente. Conheça os cursos em Sistema FIEP.org.br Sistema FIEP.org.br Sistema FIEP. Sistema FIEP.br Sistema FIEP.br Sistema FIEP.br Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Bom dia, cidade. Notícia com seriedade. Sete horas e trinta e seis minutos agora. Bem-vindos de volta ao Bom Dia Cidade. Você que está nos acompanhando pela manhã, você que toma café com a gente todo dia cedo. Você que acordou hoje indignado. Você que está sabendo desse caso que aconteceu em Arapongas. Infelizmente, de uma criança menor de dois anos de idade. Primeiro, o Serviço de Socorro de Arapongas recebeu informação de que essa criança tinha sofrido um engasgo. Estava sofrendo ali por engasgamento, né? E seria levado ao Serviço de Socorro. No local, o Serviço descobriu que a criança havia sido encaminhada para a unidade de pronto atendimento. Chegando lá, o atendimento foi feito, né, Ender? Como é que é essa história que aconteceu lá em Arapongas? Exatamente, César. Durante a noite de ontem, uma garota de apenas um ano e um mês chegou morta à unidade de pronto atendimento e em contato com o IML aqui de Apucarana, que foi responsável por recolher o corpo da criança, foi indicado que a criança sofreu abuso sexual e também estava com uma marca no pescoço que se assemelha à queimadura de cigarro. A criança, ela teria sido levada pelo pai à unidade de saúde por estar engasgada. No entanto, ela apresentava alguns hematomas e exames constataram que ela foi sexualmente violentada. Equipes da Polícia Militar também foram acionadas no local e confirmaram que contra o pai da menor há um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Então, assim, o pai acabou sendo preso tanto por esse mandado em aberto e também pela suspeita, por ser o principal suspeito de assassinato e de abuso. A princípio, não há informações sobre a mãe ou outros parentes da criança, até porque o IML indicou que não há uma identificação, um documento de identificação sobre a criança. E o corpo da bebê, ela foi encaminhada aqui para o Instituto Médico Legal IML aqui de Apucarana, onde estão sendo realizados mais exames sobre o corpo da criança. Mostra a foto do pai dessa criança, Anderson. Pelo menos essa é a foto que a polícia tem aí. Roger da Silva Ribeiro, esse cidadão. Contra ele, mandado de prisão por tráfico de drogas. Estava escondido em Araponga. Se tinha mandado de prisão, estava lá omiseado, né? Se você entrar na página dele, você vai ver vários dizeres ali contra a polícia e não sei o quê, várias tatuagens assim contra policiais e tal. Cidadão, vamos usar aqui o adjetivo vagabundo só pelo fato de estar aí com o mandado de prisão pelo tráfico de drogas. Pela suspeição, é muito óbvio, mas não temos como provar ainda. Mas a intenção é a gente fazer isso ainda hoje se a polícia tiver essa informação e algo mais a respeito disso que ele deve ser ouvido, né? Trouxemos o caso, foi ontem que nós trouxemos aquele caso de Campo Morão, não foi, Andrew? Sim, ontem, César. Ontem, né? E o pai foi encontrado morto na cadeia. Pô, cidadão suspeito foi encontrado morto na cadeia. Como morreu, não sei. Bateu com a cabeça na parede, vai saber, né? Mas esse caso aqui de Arapongas é mais próximo da gente que o mal-estar. E é assustador, é horrível essas coisas. E a gente tem que dizer, é difícil até da gente comentar um caso desse. Como pode uma criança de um ano e um mês sofrer uma violência tamanha desse tipo? Sobre a mãe, sobre a família, não temos ainda informação, não podemos dizer nada ainda. Mas morava numa casa com todo mundo. Parece que é uma bagunça ainda. Informação que a gente tem primeiro. É, a informação que eu tenho pelo IML, não consegui contatar até o momento a polícia militar sobre o caso, mas a informação é que não há nada, por enquanto, sobre a mãe, no meu quesito. Mas há, sim, a averiguação para encontrar mais familiares e também a mãe. Pois é. A Polícia Civil, agora da 22ª DP de Arapongas, está acompanhando o caso, investigando o caso também agora, envolvendo todos os familiares que conviviam e deveriam proteger essa criança. E tanta gente tentando ter filho por aí, querendo ter filho, né? 7h40. Já a gente vai trazer mais informações. A Polícia Civil está sobrevoando a região. Apucarana, Cambira e outras cidades da região tem alvos, 15 alvos, pelo menos, de mandados de prisão e busca e apreensão também numa operação contra o tráfico de drogas e associação para o mesmo crime. Bom dia, cidade. Entrevista. 7h41. Só por Deus, meu caro padre William. Bom dia, padre. Bom dia, César. Bom dia a toda a equipe aqui do Bom Dia 98. Se o senhor quiser vir todo dia, pode vir, porque a gente precisa de um padre aqui para dar umas bênçãos, sabe? Pelo amor de Deus. Ô padre, o senhor vem hoje para falar para a gente que hoje, dia 19, vem o nono dia antes do dia do Sagrado Coração de Jesus. É mais ou menos isso. Hoje começa então a novena, padre. Isso, na verdade, é do Imaculado Coração de Maria. Exatamente, padre. Exatamente. Então, é uma data que varia, não tem um dia certo. O ano passado caiu no dia 9, esse ano caiu no dia 29, e nós hoje iniciamos a nossa novena lá na paróquia Imaculado Coração de Maria, no Dom Romeu, lá no Núcleo Habitacional Dom Romeu Albert, aqui em Apucarana. Então, aqui a ideia é convidar a todos a participar, principalmente o povo ali da nossa região, mas toda a cidade de Apucarana, cidade vizinha, que quiserem participar. Hoje, então, é o primeiro dia. Eu presido a novena, eu que sou o paroco lá da paróquia. Amanhã nós temos... Amanhã não conta como o segundo dia da novena. Amanhã é dia de Corpus Christi, então nós fazemos uma celebração na parte da manhã, às nove horas da manhã, lá na paróquia, missa e processão de Corpus Christi. Nove da manhã, então, na paróquia. Isso, na paróquia. Pessoal, Dom Romeu, então, amanhã acorda cedo, toma café e bora pra igreja. Isso, e quem não quiser participar, pode vir na catedral às três horas da tarde. Que a noventa oito FM também vai estar transmitindo, viu, gente? Vem pra catedral, traz o seu radinho aí pra você acompanhar e participar dessa novena, dessa processão que é tradicional. Aliás, todas as paróquias também devem fazer isso aí logo de manhã. Tá virando tradição, né, padre? A maioria das paróquias reza de manhã, porque daí tem a opção das pessoas virem à catedral, na parte da tarde. Então, é um combinado mais ou menos, assim, pra... Sim. Vamos seguir com os dias da novena, que terá, inclusive, a participação do bispo, Dom Carlos, né? Isso, isso. Então, amanhã é o segundo... Amanhã é Corpus Christi. Depois, na sexta-feira, nós contamos com o segundo dia da novena. Quem reza lá pra nós é o padre Noel Ribeiro, ele que é paróquia São Francisco Xavier, aqui de Apucarana, e reitor do Seminário Menor São José. No dia vinte e dois, terceiro dia da nossa novena, às dezenove horas, lembrando que de segunda a sexta, às vinte horas, sábado e domingo, às dezenove horas, é o padre Vanderlei Matias, ele trabalha na igrejinha, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Apucarana. No dia vinte e três, o quarto dia da nossa novena, no domingo, quem vem presidir essa santa missa pra nós é o padre Nelson Muchensky, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui de Apucarana. No dia vinte e quatro, quinto dia da nossa novena, às vinte horas, daí é na segunda-feira, o padre Douglas, ele está na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Guaraçu, mas ele é dali da nossa paróquia, ele é nascido e criado ali, no território da nossa paróquia. O padre Douglas Felipe? Padre Douglas Felipe, ele foi inclusive ordenado ali na paróquia, ele e o padre Renato. O que que ele estava fazendo na Anaponga, semana passada lá? Foi lá pra tomar café? Foi. Na Olhada Pastoral da Comunicação, né? Isso, isso, ele trabalha na DATV. Perdão, viu o padre Douglas? É mentira, viu? Ele trabalha na DATV, trabalha com a Comunicação da Diocese. O sexto dia da nossa novena, é o padre Lucas Endo. O padre Lucas, ele foi ordenado o ano passado, está trabalhando como vigário paroquial, em São João do Ivaí. É um padre japonês. É um padre japonês. Não é normal de se ver, padre japonês. A gente vê italiano, bastante, por que tem bastante italiano? Deve ser por conta de Roma, etc, né? Até essa tradição que vem meio que no sangue. Não é fácil ver japonês, não. Ele é o primeiro. É, exatamente. Aqui da Diocese. Dia 25, no sexto dia de novena, nós temos o padre Lucas Endo. Há quanto tempo? É novo ele também? Novo. O padre William. Ele tem, acho que se eu não me engano, 26 anos de idade, e foi ordenado o ano passado. Estudou pra caramba, né? Sim, ele entrou no seminário desde o primeiro ano do seminário menor. Então, ele fez três anos de seminário menor, três anos de filosofia, quatro anos de teologia, pra depois ser ordenado. Eu digo, os nossos japoneses são melhores que os outros. Pode continuar, rapaz. Depois, no dia 26 do 6, sétimo dia da nossa novena, é o padre Rafael. O padre Rafael já trabalhou lá na paróquia. Ele atualmente é paroco da paróquia Bom Jesus de Aricanduva, e é o ecônomo da diocese. Ele que é o responsável pela financeira. A grana ali. Pela grana da nossa diocese. 27 do 6, o oitavo dia da nossa novena, é o padre Anderson Bento, que é paroco da paróquia São Benedito, aqui de Apucarana, e também é o mestre de cerimônias. Quando tem alguma cerimônia, que o bispo está, ele que é o mestre de cerimônias, ele que é aquele que organiza toda a celebração. É o que deve ter um pouco mais de gastrite. Isso. Não é fácil ser cerimônialista. Não, não. Tem que ser padre e ter nome Bento, né? Isso, é Bento. Padre Anderson Bento. Aí vamos para o dia 28. Ah, o 28 é o Rezendão. Rezende. Ô, louco. Padre Rezende, que ficou bastante tempo aqui no João Paulo. Sim. E agora trabalha na paróquia Santa Rita de Arapongas. Depois, então, fechamos a novena aqui, e no dia do Imaculado Coração de Maria, que é uma solenidade para nós lá na paróquia, às 19 horas, nós temos a Santa Missa presidida pelo nosso bispo diocesano Dom Carlos. É a primeira vez que Dom Carlos vai visitar a comunidade. Vai visitar. Ele foi para atender as confissões, aquele mutirão de confissões, assim que ele chegou, estava acontecendo. Então, a primeira paróquia... Tem mais fila para a confissão dele ou na sua confissão, Padre? Não. Confessa para nós. Não, ele ajudou. Ele ajudou a atender lá na paróquia. Estava lá, o povo nem sabia que era o bispo. Pois é, teve uma mulher... Isso que é interessante. Teve uma mulher que nem sabia. Eu falei para ela, ela... Ah, é o bispo. Era o bispo. É o bispo. Se soubesse, não tinha ido. Pois é. Aí ela... Então, ele foi lá para atender confissões, mas a missa mesmo, a primeira missa que ele vai presidir é essa missa da padroeira. E é um convite para a comunidade estar presente, acolhendo o nosso bispo ali, a presença do nosso pastor, né? Chegou esses dias aí, graças a Deus, que a gente tem visto, é um bom pastor. É um bom pastor, graças a Deus. Apesar de ser São Paulino, é muita gente boa, Dom Carlos José. Apesar de ser São Paulino, fazer o quê, né? Cada um tem seus defeitos, né? Tem que ter um defeito. Ô, Padre Willian, muito obrigado, viu, pela sua participação com a gente, mais uma vez, viu? Eu agradeço, Sérgio. Volte sempre, você vê que é preciso, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e já quero até já pedir a você que no mês que vem nós temos a nossa festa. A atividade religiosa vai ser agora, essas semanas. E depois, no mês de julho, 13 e 14 de julho, nós teremos a nossa festa. Festa junina, com bastante atividades ali, show de prêmios e tudo mais. Então, aí eu também já quero deixar a minha presença confirmada, se possível. Com certeza, já está convidado. Para mais perto, para a gente divulgar a nossa festa também. Comunidade Dom Romeu Alberti, né? Já tem esse nome, então já sabe, todo mundo convidado já a partir de hoje. Que horas começa, padre? Às 20 horas. 20 horas, lá na paróquia. Vamos lá rezar com o padre Willian, com toda a equipe, todo mundo por lá. Vamos prestigiar. Amanhã, 9 da manhã, também já vai ter processão. Vai ter processão. Então, o pessoal está ensaiando a semana inteira. Isso, isso. Preparando. Preparando. É bonito isso, né? Sim, muito bom. É isso aí. Comunidade unida, realmente a gente tem que louvar isso mesmo. Obrigado, padre, a tua participação com a gente. Bom dia, viu? Bom dia, Sérgio. Ontem foi. Para quem que eu liguei ontem? Padre Rui. Padre Rui, é cordeiro Rui. Não sei onde ele estava. Ô, César, eu estou de folga hoje, mas eu perguntei sobre aquela coleta do lixo eletrônico. Até para o padre Rui foi, viu, Anderson, aquela história. Falei, não, nós fizemos semana passada. Então, pode descansar, padre. Não quero brigar com o senhor, não. A gente fala depois. Obrigado, padre Willian. Eu que agradeço, César. Muito bem. Conversamos ao vivo aqui com o padre Willian, paroco lá da paróquia, ali na comunidade, né? Dom Romeu Albert. E a gente espera você e vai até o último dia, dia vinte e nove, com a missa com Dom Carlos José, nosso bispo. Sete e quarenta e nove, já voltamos. Noventa e oito. Noventa e oito FM Apucarana. Esse é o nosso canal do YouTube. Inscreva-se, clique no sino de notificações e acompanhe vídeos exclusivos, transmissões ao vivo e muito mais. Chegou a tão esperada promoção sorte e premiada Cicred, uma festa de prêmios especiais que faz a diferença. Com a promoção, você concorre a mais de dez mil brindes. Para participar é fácil. Contratando produtos e serviços financeiros na agência do Cicred, você ganha raspinhas da sorte. Basta fazer um investimento, um seguro no consórcio, contratar um crédito consignado, financiamento do seu veículo ou utilizar o seu cartão, que você recebe as raspinhas e ganha brindes na hora. Para você que ainda não tem uma conta no Cicred, vá conhecer as vantagens de ser associado da primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Quem abrir uma conta e associar-se também ganha. Visite a agência mais próxima de você e consulte o regulamento. Promoção sorte e premiada Cicred, gente que coopera, cresce. Noventa e oito. Fundamental pra mim é ser feliz. É viver bem com alegria, é ter tudo de bom. Fundamental pra mim é um fim de semana em família. É a casa cheia de amigos, cheia de alegria. Fundamental pra mim é realizar um sonho. Fazer você feliz é fundamental pra gente. Lojas MM Mercado Móveis. Usuários do Transporte Coletivo de Apucarana. Não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco 652. Não perca tempo. Torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone 3047-3177. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Rede Saúde! Rede Saúde! Grandes ofertas da Rede de Farmácia Saúde! Rede de Farmácia Saúde! Tomada em Pogloss, 90 gramas, 27,39. Absolvente Always, básico, com abas. Leve oito, pague sete, por 2,98. Desodorante Aerosol, Giovanna Baby, 9,45. Rede de Farmácia Saúde! No Condor você encontra tudo o que precisa para aproveitar a estação mais charmosa do ano junto com sua família e amigos. Tem muitas ofertas e uma grande variedade de rótulos de vinhos nacionais e importados. Queijos, sopas, massas, embutidos e muito mais. Participe dos eventos dos Sabores de Inverno Condor com uma programação especial, com palestras e degustações. Confira a programação em www.condor.com.br e faça sua inscrição. Sabores de Inverno Condor, tudo para deixar o friozinho ainda mais gostoso. Beba com moderação. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. 752, Bom Dia Cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. A Ferragens e Cia tem um amplo espaço para te atender. Ali apenas 500 metros do antigo endereço na mesma avenida Governador Roberto da Silveira. Amplo estacionamento também e muito mais produtos. Ferragens e Cia também loja na avenida Aviação 772 no Jardim Trabalhista, perto do posto. Ferragens e Cia. Cada vez mais perto de você. Ferragens e Cia. Essa é a sua estação. Nove. Oito. Noventa e oito FM. Bom Dia Cidade. Notícia Policial. Sete horas e cinquenta e três minutos. Atualizando por aqui. A polícia civil continua e já está encaminhando presos e produtos apreendidos para a 17ª aqui em Apucarana, né Cadu? Sim, aquela ação que começou aí pelas primeiras horas da manhã envolvendo cerca aí de sessenta policiais civis em Apucarana, Apucarana, Mandaguari, Jandai e Cambira já resultou na prisão de quatro pessoas, vários objetos apreendidos, armas inclusive, inclusive e aí os detidos estão sendo encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial onde posteriormente o doutor Dante vai estar fazendo uma coletiva de imprensa apresentando esses elementos presos. Bem, vindo já para a área do 10º Batalhão a gente teve um fato lamentável, aconteceu lá no Sumatra 2 um rapaz aí de trinta e cinco anos acabou sendo preso porque ele teria agredido o filho de quatro anos quem acionou a polícia foi a conselheira, foi o conselho tutelar essa criança estaria aí num quarto toda machucada diversas agressões e diante dos fatos ele recebeu a voz de prisão foi caminhado para a 17ª e ele disse para a conselheira que bateu no filho porque o filho não quis ir para a escola criança de quatro anos de idade porque não quis ir para a aula aí o pai acabou aí agredindo, espancando essa criança foi preso, rapaz de trinta e cinco anos de idade aqui é Pucarana, isso aqui é Pucarana, lá no Sumatra e para a gente fechar aqui, tivemos um caso de tráfico de drogas mais um na rua 15 de novembro, lá na Vila Regina um adolescente de 17 anos aprendido juntamente com ele um homem de 19 anos com eles aí foram encontrados dinheiro trocado além de maconha e também cocaína além de balança de precisão os dois foram parar na delegacia um menor recebeu a voz de apreensão e o homem de 19 anos acabou recebendo a voz de prisão 7h55 agora casos e fatos lamentáveis esse caso da criança aqui de Pucarana agora também encontrada machucada no quarto e aí, como é que a justiça vai tratar desses casos? ontem o Sérgio Moro estava no programa do Ratinho quem não viu o fiasco do Brasil acompanhou a fala do ministro fazendo apelo aos nobres deputados que são votados por nós e recebem nosso pagamento e querem manter o salário deles de 30 mil reais para não votar o pacote anticrime que vai mudar a lei e fazer com que esses vagabundos fiquem mais tempo na cadeia os que cometem crimes contra pessoas que são vítimas nesses casos principalmente é difícil, né? complicado ô, Andrew violência doméstica os homens aí são presos são detidos e tem que ter um tratamento a gente sempre cobra isso o Araponga está fazendo isso há um tempo, né? isso, isso o projeto Siga ele foi implementado em 2017 projeto de reabilitação para autores de violência doméstica e familiar que conta com a parceria da Prefeitura de Arapongas em conjunto com a primeira e as segundas varas criminais do município que atuou ao longo desse período com 104 participantes no ano passado 70 autores de violência doméstica foram atendidos pelo projeto os quais receberam atendimentos em terapias individuais nesse período foram concluídos também os trabalhos em dois grupos de terapia com 10 membros cada de janeiro desse ano até maio 34 autores foram atendidos uma das etapas do projeto consiste em terapias individuais e posteriormente terapias em grupo com quatro encontros quinzenais com a guarda municipal psicólogas e assistentes sociais também psiquiatras com os temas lei da Maria da Penha controle das emoções resolução de conflitos e responsabilização promoção e fortalecimento da cidadania e direitos e deveres individuais e coletivos da masculinidade e feminilidade o próximo grupo será iniciado no final desse mês você no Bom Dia Cidade nossos ouvintes participando com a gente por aqui revoltados com o caso que a gente tem relatado que aconteceu em Cabo Morão anteontem que aconteceu em Arapongas ontem que aconteceu em Apucarana ontem também com essa criança que acabou sendo machucada pelo pai porque não queria ir pra escola impressionante né sem comentários os nossos ouvintes querendo pena de morte pra casos desse tipo aqui o pessoal tá na bronca pesada mesmo ô Anderson dá imagem pra nós ali da BR-369 frente ao módulo policial na saída de Arapucarana Pararapongas um acidente de moto aconteceu já faz mais de meia hora mas devido a quantidade de situação que deu né a vítima da moto foi pro chão teve que ser atendida polícia militar no local SEAT foi chamado pra atender a vítima aí que caiu da moto não sabemos não sabemos como foi e também não temos identificação ainda da vítima nesse caso da queda da moto até o momento mas a polícia rodoviária federal tá no local também porque é trecho de rodovia está por lá pesando a caneta contra motoristas que estão abusando de velocidade e não respeitando a sinalização sinalização de cones por conta do acidente e sinalização logo à frente então motorista passando ali próximo ao módulo cuidado tá bom polícia na pista respeite o trabalho que está sendo realizado tá Avenida Brasil em frente ao módulo na saída Pararapongas vamos lá pro centro de Apucarana na esquina da Munhoz da Rocha com a rua Oswaldo Cruz de novo motoristas tem que ter muita calma e paciência pra passar naquele local tá o asfalto está recém feito e há cones e há também placas de impedimento para adentrar Oswaldo Cruz justamente lá pela Munhoz da Rocha certo tá na esquina ali essas placas e os veículos tem que estar desviando do local tá bom os agentes do trânsito estão também trabalhando verifiquei um pouco mais abaixo ontem na Munhoz alguns o caminhão da prefeitura espero tomara que já esteja fazendo a sinalização horizontal que precisa fazer isso não sei se é o caso mas pra visão dos motoristas pra tomarem cuidado na Munhoz da Rocha esquina com a Oswaldo Cruz se puder desviar não tem jeito vai ter que sobrecarregar a Avenida Curitiba ou mesmo a Najib Dair evitando descer a Munhoz para cruzar ali pela Oswaldo Cruz ou desce a Munhoz já pega direto pela praça antes ali no posto né não vai pela Oswaldo Cruz que não vai dar certo 7h59 agora Bom Dia Cidade Notícia do Esporte Patrocínio Expresso Paloma Excursões e Empório Estamp Olá pra nós Cadu amargou o capim ontem pra seleção brasileira masculino né como é que ficou feminino também pois é não caiam no erro de dizer que o Brasil passou vergonha sim jogando em casa a seleção tem obrigação implícita de vencer a Venezuela mas o adversário em questão não é mais aquele saco de pancadas que as décadas passadas nos mostravam é uma geração promissora que tem hoje em sua seleção apenas dois jogadores que atuam no país bem organizada dentro de campos zagueiros e volantes atentos o tempo todo compensando o time do setor ofensivo o bom solteudo do Santos só entrou nos minutos finais e os venezuelanos ainda conseguiram a proeza de alcançar o quinto gol sofrido na Copa América aí anulados pelo VAR voltando ao Brasil de Tite o que se viu em Salvador onde houve mais axé do que em São Paulo como previsto aí por Daniel Alves mas não o suficiente pra evitar as vaias e os irônicos gritos de olé no final foi um time bastante robótico as peças rodavam em um espiral bastante burocrático só rompida após a entrada de Jesus Everton que abraçaram a missão de abrir espaços com seus dribles se o nariz de totor após a vitória contra a Bolívia o Brasil chegará ao jogo contra o Peru sob pressão mais intensa e de volta a São Paulo onde a torcida parece ainda mais hostil o favoritismo brasileiro já não é mais algo tão palpável já falando das meninas a seleção brasileira está nas oitavas de final da Copa do Mundo vai enfrentar a Alemanha ou França duas das favoritas ao título na condição de azarão e é verdade mas passou de fase depois de chegar ao território francês com uma sequência de nove derrotas consecutivas passou pela Jamaica e pela Itália e por muito pouco não conseguiu pontuar contra a forte Austrália desembarcou desacreditada e vai voltar ao Brasil mesmo que caia na próxima fase depois de uma campanha para dizer no mínimo digna bravas mulheres que lutam contra uma estrutura ainda inferior às dos homens e que jogam sob o comando de um treinador e a Marta está na bronca com isso isso que eu ia citar aqui porque o Vardão o trabalho dele não é tão bom e está comandando as meninas e a Marta inclusive questionando porque as mulheres não tem salário compatível aos dos homens a Marta inclusive ela ganha menos que o Pará lateral do Flamengo para vocês terem ideia como é o desnível do futebol para ganhar menos que o Pará é só nós que é radialista e a Marta ganha pois é e aí não tem jeito é uma desigualdade enorme o que existe entre o futebol feminino e o futebol masculino e tem moleque que joga muito mais que muito candanga em time grande e elas merecem mais valorizações e a gente está aguardando por isso bem voltando aqui o STJD manteve por unanimidade a vitória do Palmeiras por um a zero sobre o Botafogo em jogo realizado no dia 25 de maio Alvinegro pedia anulação do jogo por aplicação irregular do VAR acionado após reinício da partida o Palmeiras agora tem 25 pontos 5 à frente do Santos que é o segundo colocado ontem o Rodrigo foi apresentado lá no Real Madrid por falar lá no futebol da Espanha o Barcelona acertou a contratação do goleiro Neto por 5 anos então aí o Neto vai se juntar a equipe do Barcelona por 5 anos e falando em Barcelona o Barcelona nem contratou o Griezmann ainda mas já estuda colocar o Griezmann na negociação para ter o Neymar de volta o Griezmann tem um acordo com o Barcelona mas ele pode nem jogar com a camisa do Barcelona já pode ser envolvido na negociação para que o Neymar volte até a equipe catalã deixa eu falar aqui da Copa América além do Brasil zero, Venezuela zero ontem a gente teve Bolívia 1 Peru 3 hoje a gente vai ter às 6h30 da tarde Colômbia e Catar e às 9h30 da noite aguenta coração tem Argentina e Paraguai Argentina é a última colocada da chave se perder hoje tchau tchau Copa América para Los Hermanos Argentina cai fora aí da Copa América hoje se não vencer a equipe do Paraguai corre sérios riscos né sim se ela não venceu hoje ela está fora da Copa América o que não deixaria o Brasil tão ruim na fita pois é se está ruim para a Argentina imagina para o Brasil que empatou com a Venezuela mas tudo pode ficar pior hoje à noite como diz um velho ditado popular nada é tão ruim que não possa piorar e isso vale para os argentinos para nós que torcemos para a Argentina bom já falei aqui da Jamaica e da Austrália na Copa do Mundo Feminina foi 4x1 para a Austrália hoje a gente vai ter mais dois jogos a gente vai ter às 4 da tarde Japão e Inglaterra e Escócia e Argentina você acha que está ruim só para os hermanos para os homens da Argentina Argentina e hoje se perder para a Escócia também está fora da Copa do Mundo de futebol feminino ou seja futebol argentino está numa crise lascada deixa eu mandar um abraço aqui para fechar a parte esportiva para a equipe Pé Vermelho hoje à noite estarão embarcando com destino a Florianópolis a equipe Pé Vermelho vai estar disputando a Maratona Internacional de Florianópolis no próximo fim de semana estão muitos atletas aqui de Apucarana estão se dirigindo estarão se dirigindo hoje até Florianópolis onde estarão participando dessa prova pedestre a Maratona Internacional de Florianópolis abraço aí para toda a equipe Pé Vermelho boa sorte para todo mundo que vai estar indo lá ano que vem a gente vai não consegui pegar folga aqui na rádio para poder ir esse ano ano que vem a gente dá um jeitinho de pegar as férias para poder ir para Floripa também correr oito e cinco falar em Florianópolis nada a ver com essa história mas o prefeito lá foi preso ontem tinha que participar de um evento não foi um evento e foram descobrir que ele estava detido por conta de problemas com o Ministério Público compras em São Paulo é com o Expresso Paloma saída toda segunda terça, quarta e sexta-feira com ônibus semi-leito turismo, serviço de escolta armada café da manhã, sorteio de brindes e jantares e dia 21 de junho a Expresso Paloma leva você e sua família para a Aparecida do Norte viagem bate e volta incluso café da manhã sorteio de brindes e lanche no ônibus se a viagem é trabalho ou passeio vá com a Expresso Paloma viaje com conforto e segurança A Emporio Estamp enlouqueceu e está com preços imperdíveis não acredita pode acreditar na Emporio Estamp você encontra malha poliéster fiado branca dezessete e noventa e nove o quilo preço válido para pagamento à vista e peça fechada e mais malha fio vinte e seis e moletom com preços abaixo do mercado passe hoje mesmo na Emporio Estamp e confira rua Jornalista José Canella Balt trinta e um fone três um meia dois vinte e quatro zero zero Bom dia cidade notícia com seriedade oito horas e seis minutos bom as informações que a gente não teve tempo de passar aqui é claro você acompanha no blog da novento oito nós demos prioridade para a operação que a polícia está fazendo para o caso de Arapongas e outras situações a participação do PAD aqui também tá é onde você acompanha no blog da novento oito isso e muito mais já em seguida do bom dia Andrew bom dia bom dia César um bom dia a todos vamos ao trabalho bom trabalho Cadu bom dia bom feriado para todo mundo é isso aí o bom dia cidade volta na sexta-feira às dez para sete da manhã tenham todos uma ótima quarta-feira um ótimo feriado também e a gente se fala por aí juízo tchau você ouviu o bom dia cidade de segunda a sábado das seis e cinquenta às oito horas